Olha como que vocês podem fazer massagem no recém-nascido de vocês, quando tiver cólica e finalmente dormir. Pode apertar a barriguinha sem medo, claro que não é pra ajudar, mas é pra vocês ajudarem o cocôzinho a fazer o percurso da barriguinha, sabe? Então, mesmo que vocês façam só com um dedo assim, ó, pressionando. E olha como eles gostam, ó, né? Dormindo. Qualquer bebê vai gostar de uma massagem na barriguinha enquanto dorme. Então, faz por cima da roupa ou usa um óleo de couro. E aí, tenta fazer assim no seu bebezinho, ó, da cintura pra dentro da barriga, da cintura pra baixo do umbigo. Faz nos dois lados, assim, empurradinho. Pode também fazer movimentos circulares. Não tem bebê que não vai gostar, gente. Aqui o gatinho tá ronronando. E a barriguinha faz blum 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 blum. Aí algumas mães têm medo de apertar, mas tem sete camadas de pele. Tem mais o músculo, tem mais as paredes do intestino. Não tenham medo da massagem. Olha o estado que ficou, o bichinho. Vocês acham que o bebê de vocês não vai gostar disso? Ô, mãe. Ó, pode movimentar a barriga sem dó. É mais? É mais? É mais? Obrigado.